E aí o que aconteceu? Você tava lá trabalhando, de onde veio a ideia dos Estados Unidos? Olha, na verdade a primeira ideia surgiu do que atualmente é meu esposo, na época ele ainda era meu namorado. E aí ele falava assim, nossa, um dia eu quero sair de São Paulo. E eu olhava pra ele e pensava assim, eu nunca vou sair de São Paulo, porque eu amo São Paulo. E eu falei, aham, falei pra ele, aham, e fiquei quieta, né? Isso há quanto tempo atrás? Ah, em dois mil e, ah, uns quinze anos atrás, logo quando eu conheci ele. E aí, em dois mil e dezesseis, nós viemos à Disney. Pra passear. Pra passear, eu nunca tinha vindo aos Estados Unidos, aí quando eu vim, eu falei, uau, o que que é isso, né? Que eu olhei, apaixonei, aí eu falei pra ele, pra cá eu venho. Aí, boba, aham, se quiser mudar de São Paulo, vem, mas vamos parlando. E aí ele falou, então vamos começar a pensar numa saída, né? E na mesma época, apareceu no meu WhatsApp um curso em Oklahoma, que ensinava os dentistas a validar o diploma. E eu falei, olha, tem esse curso aqui, que é de brasileiro, dentista bem brasileira, bem sucedido e tal. Ele falou, vai fazer. Aí eu falei, certeza, a gente tinha acabado de chegar, vai fazer, eu pago pra você. Você paga a passagem, eu pago o curso. Falei, tá bom, então eu vou. E você veio? Vim, em dois mil e dezessete. Ah, então era um curso presencial. Era um curso presencial, de uma semana, e você conhecia as clínicas odontológicas, ela ensinava todo o passo a passo, de documentação. E aí foi quando começou o interesse e... Você aprendeu mesmo como fazer ou não? Aprendi, aprendi. Aí nessa época, ela chamou um amigo advogado, que deu uma palestra sobre os possíveis vistos, né? Pra dentista. E aí foi quando eu conheci o visto EB2. O EB2 NW. É isso, o famoso. O famoso. E é o Brasil... Se tanto de Brasil, brasileiro especial, ficasse no Brasil, o Brasil seria o primeiro mundo. E só vem gente especial pra cá, gente. Os Estados Unidos estão roubando todos os especiais do Brasil. Tá mesmo. Tá mesmo. E aí a gente começou a preparar a documentação. Mas que ano que você começou, pra dois mil? Dois mil e dezessete. Nossa. Como eu trabalhava muito, então eu demorava pra preparar as documentações. Às vezes eu tinha que esperar algum professor enviar o certificado novamente. Então eu levei quase um ano pra juntar a minha pasta. E aí depois dei entrada e foi tudo certo. E nesse meio tempo vocês vieram por Orlando mais vezes ou não? Não. Porque os próprios advogados aconselharam a não vir, porque ia dar a entrada no processo, né? Ela podia ter um impacial, ó. Não, não viemos mais. A gente acabou indo pra outros lugares. Portugal, Argentina. Cada final de ano a gente conhecia um país diferente. Mas os Estados Unidos... Ah, ficou no coração, né? E aí, resumindo, você usou... Gente, eu não vou falar quem que ela usou, porque não interessa. Sim. A minha filha tem um beicinho aqui. Não interessa, mas graças a Deus foi logo no começo dessa firma. Sim. Então tava dando certo. E aí demorou quanto tempo pra receber a resposta? Oito meses. E até pra vocês entenderem, o EB2NW, né? Que é você não precisar de um sponsor. Em troca do sponsor do teu patrocinador, você vai dar a sua habilidade. Então é, você tem que ter uma habilidade bem legal, que os Estados Unidos tem interesse. Então os Estados Unidos falam assim pra você, ó. Eu vou te dar o green card, em retorno você ensina meu povo. Isso. E o que é que você prometeu ensinar o povo? Trabalhar na área da odontologia e da prótese odontológica. Então, antes de a gente começar, você tá fazendo isso? Estou. Tá, legal. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...